Quanto é pra fechar isso aqui com mulher, bebida, tudo junto? Tá fechado, o lugar é meu! Tu aí, fica! Tu vai embora! Tu fica! Tu fica também! Tu aí! Vai embora! Ô, sócio, deixa eu ficar, sócio! Sócio? Eu não tenho sócio! Já falei, vai embora! Rapaz, olha aqui a menina como tá bonita, ó! Se arrumou toda! Eu não quero saber! Só pra poder ficar aqui! Já não falei? Vai embora! Você bamburrou, você tá certo, você tem que comemorar mesmo! Mas, ó, tem gente que tem dinheiro aí também! Quanto é que, quanto foi que ele pagou aí, Adinário? Pra quem exibiu? Pronto, ó, aqui, ó, sócio, ó, vinte aqui, só pra você... Só pra você ir embora! Pega teu dinheiro e vai embora! Não faça isso não, rapaz, você tá errado, senhora! Sócio! Tomar o que é isso! Peraí! Precisava isso, né? É! Precisava ter feito isso? Por que o cara faz isso? As pessoas bebendo, tudo... Não vou deixar aqui, viu, Adinário? Vou deixar pra você. Tinha necessidade nenhuma, 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 nenhuma... Ficou com medo, tá? O cara faz isso, né? Necessidade nenhuma disso, desnecessário. Desnecessário. É. Tá.